O sucesso começa com uma decisão, a de fazer acontecer. Bem-vindos ao Visão Gigante, um programa de desenvolvimento pessoal, profissional, inteligência emocional e financeira, às 15 horas, você vai acompanhar convidados gigantes com sugestões visionárias para ajudá-lo a crescer tanto a nível pessoal como também a nível profissional. O meu convidado de hoje, como dizem os brasileiros, é para lado especial. Vocês o conhecem como o Costa Vilola, algumas pessoas como o general que foge sempre a tempo. É integrante de um dos grupos com mais consistência, mais trabalho e que mais tem crescido em Angola, com shows em Angola e também em outra geografia do mundo. Ele já fez de tudo e está engravidado. Sei que isso é possível para um homem, porque agora em fevereiro vai apresentar o seu primeiro legado intelectual. Ele vai mostrar que se ele mudou, você também pode, desde que seja resiliente, persistente, tenha foco e saiba o que você quer, independentemente do que as outras pessoas dizem ou pensam. E o sucesso não está relacionado com o teu sobrenome, onde você vive, quem são os teus pais e o quanto você tem de dinheiro agora. Ora, mas a conversa mesmo é com ele. Costa, boa tarde e bem-vindo. Boa tarde, Marley. Obrigado pelo convite. Está tudo bem? Está tudo, graças a Deus. É possível um homem ficar engravidado? Artisticamente, sim. Artisticamente, já. Já estive várias vezes. Nunca ninguém viu os filhos das minhas gravidas. Mas já apareciam vários personagens grávidos. E desta vez eu resolvi também dizer que estou pronto a ter um parto e será no dia 11 na Praça da Independência. É possível, sim, do ponto de vista artístico. Ah, do ponto de vista artístico, claro. Olha, olhando assim, antes de a tia Bolinha, sempre foste tu, assim que eu me lembro, a fazer sempre o papel feminino. Manacati. Por quê? Eu sempre gostei muito de imitar as pessoas. Ok. E quando comecei, de facto, a exercer a profissão de humorista profissional, um dos nossos primeiros grandes sucessos foi baseado num facto real. Nós estávamos na ilha e vimos a luta de dois, três gays e um hétero. Ok. E então aquilo achamos tão engraçado. E nós íamos brincando, porque nós estávamos ali assistir a confusão. E levamos aquilo para o palco. Foi um boom total e também foi uma grande novidade para o país, porque foi a primeira altura em que atores conseguiram vestir-se de mulher, comportar-se como mulher no palco. Tanto é que eram chamados de paninas, drogados, malucos, mas ainda assim as pessoas admiravam a nossa força de fazer aquilo. E então aquilo foi um boom total. E as pessoas diziam assim, tu tens muito jeito para imitar mulher, tens muito jeito para imitar mulher. Então pronto, e aí continuamos. Por que não? Sempre que eu vejo, depois, quando o nosso grupo começou a trilhar os caminhos da televisão, então nós começamos a fazer nós por nós. É para precisar me contar a história de um casal. Pulando, costa, tira a roupa, põe peruca, põe vestido, você vai ser minha mulher. Pulando, então pronto, continuamos ali até hoje. Olha, muito. São mais de 18 anos como grupo. Verdade. Na nossa realidade, nós não temos muitos com esse registro. Não falo nem no humor, até nem na música. E falo com consistência. Porque existem grupos que fazem agora e depois separam-se. Mas vocês são consistentes a 18, na verdade, muito mais. Sim, mais de 18. Como é que isso foi possível? Porque estamos a falar, afinal, de crescimento. Como é que isso foi possível? Se juntar por mais de 18 anos? Nós olhamos para a nossa missão. Porque quando um grupo se forma com objetivos econômicos, ele não dura. Porque os interesses econômicos falam muito mais alto do que a moral do homem. E nós, quando nos formamos, a nossa intenção era trazer alegria. Por isso que eu digo sempre, o nosso objeto social é entretenimento. E quando vamos em palco, o nosso foco, até hoje, continua sempre virado apenas para a satisfação das pessoas. O dinheiro que vier, muito obrigado. Mas desde que a Marley e o pessoal todo aqui saiu daqui maravilhado, isso não tem preço. Talvez esteja este o grande segredo. Porque nós nunca desenvolvemos um projeto com visão econômica. Sempre um projeto com visão de projeto. E de fazer rir as pessoas. Então, se calhar, é isto. E depois, aliamos outros elementos ao grupo. Porque é importante que tu te conheces e conheces o que estás a fazer. Se tu não te conheces, nunca sabes o que estás a fazer, vais errar. Mais cedo ou mais tarde, vais desistir, porque alguém te virá colonizar. Dizendo que o que é a mim, o certo, para ti, não é este, é aquele. E acabarás fazendo aquilo que é vontade dos outros ou aquilo que você não entende. Então, quando nós começamos a nos conhecer, e entender o que estávamos a fazer, entender qual é e qual era a nossa missão aqui, foi muito mais fácil trabalhar nisso. Foi muito mais fácil trabalhar nisso. Olhando para o nosso tema, que é o crescimento pessoal e profissional. Ao longo desses mais de 18 anos, cresciste muito. Bastante. E estás a trazer isso também no teu livro. Eu mudei e tu também podes mudar. É um trajeto que é conhecido até pela maior parte das pessoas, desde pedreiro, desde ladrilhador. Olha, você faz de tudo, Cici. E hoje acabas sendo um dos humoristas com muito mais sucesso fora da representação. As empresárias, o teu rosto, o teu nome, a tua voz, a tua imagem usada em várias publicidades, em várias empresas de diferentes setores. Como é que isso foi possível? Essa credibilidade que essas marcas têm para contigo, naquilo que tem sido o teu crescimento pessoal? Existem duas coisas muito importantes para quem quer ter sucesso. O caráter e a reputação. Ok. Porque o teu caráter é o teu destino. Se tu fores mau caráter, o teu destino é idêntico ao teu caráter. E é uma coisa que eu abordo neste livro que vai sair agora, em que eu digo sempre assim, a sorte e o azar andam de mãos dadas. Andam juntos. São amigos íntimos. E eles atacam em função do perfil da sua vítima. Não é? Se nós estivermos na rua, andar, e tivermos uma conduta errada, a sorte vai estar ao lado do azar, e vão combinar, não, aquele é teu, não é meu, não, aquele é teu. O azar irá ter contigo. Se tu tivesse uma conduta digna, a sorte vai largar o azar, vai dizer, não, esse é meu. Vou abraçar este, porque ele tem essa coisa. Então, eu resolvi trilhar por este caminho, quando eu me descobri. Quando eu me descobri, percebi que o maior sucesso do homem está na ética, no respeito por si, no respeito pelas pessoas, e na preocupação com as pessoas. Quando eu comecei a me doar para as causas sociais, ajudar as pessoas, ajudar os amigos, servir as pessoas, o mundo começou a servir para mim. Então, eu percebi que eu podia fazer muito dinheiro e mais dinheiro sem fazer rir, mas vendendo produtos. Certo. Daí, comecei a pautar por uma conduta digna, de realce, uma conduta exemplar, ser alguém, tornar-me uma pessoa de consenso, que quando se vai a um sítio onde tem muita gente, o que se fala de mim deve ser consensual, e fui seguindo outros exemplos de fracasso. Porque muitos de nós, quando queremos subir na vida, queremos seguir pessoas que deram certo. Eu faço o inverso. Eu sigo quem deu certo e depois errou. Ok. Porque aí tem duas lições. Duas lições, digo. Ele subiu, não se obteria a subida, caiu. Então, na queda do outro, vamos buscar experiência, para não voltarmos a cair. Ok. E no sucesso do outro, vamos buscar caminhos para crescer. Então, comecei a dar este maior cuidado comigo, este maior valor à minha imagem, conversei comigo, percebi que era preciso matar certas coisas, certas coisas que eu fazia, que não acrescentavam valor nenhum na minha vida, e tive que deixar de fazê-lo. E comecei a dar uma outra posição. Eu próprio comecei a cuidar mais de mim, cuidar mais do Costa, olhar para o Costa de maneira diferente, tratar o Costa de maneira diferente. Aí comecei a atrair as marcas para mim. Certo. Por quê? Porque eu consegui construir uma reputação pública e vender um caráter, de facto, digno de realce. Que está alinhado aos valores das marcas que se conectam. E as marcas gostam de pessoas limpas. Precisamente. Coisas, pessoas fora de problema. Por exemplo, o ano de 2023 foi um dos anos mais difíceis da minha carreira. Ah, sério? Sim. O que é que aconteceu? Foi na altura em que o Angolan descobriu que tudo tinha que ser política. Ah, sim, claro. E todo mundo começou a pôr o peso da balança deles de um lado. E quem não pusesse o peso naquele lado era visto como inimigo, era visto como alguém a ser combatido. E é preciso tu ser determinado, saber qual é o teu papel aqui, saber o que vais fazer, o que estás a fazer, para não te deixar levar pelos outros. Os mais fracos foram levados. Os mais vivos ficaram. E eu dizia sempre nas pessoas, suba no muro. Alguns amigos não entendiam, suba no muro. No momento de crise, entre dois gigantes, você não toma partido. Sobe no muro, assista à luta. Agora, o que ganhar, você pega o topo e pôs, é desse lado. É mesmo assim, é mesmo assim. Se sair empate, você continua no muro. E tenta separar as partes. Então, eu sempre me preocupei em ser aquele que junta, e não aquele que separa. Se eu tomar o lado que todo mundo queria que eu tomasse, eu não estaria aí por mim, estaria aí pelas pessoas. Exatamente. É a pressão social. Certo. E nós temos que educar as pessoas com determinação, não com arrogância. Ok. Então, daí que eu tomei essa posição. Foi muito difícil. Sofri ameaças de morte, recebia mensagens e tudo. As minhas atitudes eram politizadas. Até a minha roupa estava a ser ligada a partidos políticos. Por último, eu perguntei um dia a um fã. Era muita pressão. E naquele momento tu não conseguiste controlar, mas depois conseguia mesmo controlar. Eu cheguei a um fã e perguntei. Tudo bem. Tu dizes que esse, esse, aquele que me dá, que eu sou, sou o que sou. Por causa disso. Por causa disso. Ok. Pronto. A primeira coisa que eu faço para acabar qualquer conflito, porque o que as pessoas mais gostam de ter no mundo é razão. Certo. Mano, tu tens razão. Estás certo. Agora, como você tem razão, tens que me convencer que eu estou errado, porque eu já aceitei que você tem razão. Diga-me uma coisa. O talento que eu tenho, eles é que me deram. Também foi pago. O teu pai, tua irmã, tua mãe, que sentam para assistir o meu programa na televisão todos os domingos, o sistema, ou sei lá quem, que vocês estão a dizer, é que costuma ligar, ameaçar, que vai cortar energia para vocês sentirem para assistir. Não. Então, eu acho que você está errado. Isso é meu esforço. Não diminua o meu esforço. Isso é meu esforço. Isso é meu talento. Então, aí ele começou a olhar para mim de maneira diferente. Então, tipo, é o que eu digo sempre nas pessoas. Determinação com diplomacia. Ser determinado mais com diplomacia. Conhecer-te a ti, proteger o teu caráter e a tua reputação. Por quê? O teu caráter é o teu destino, a tua reputação é o teu dinheiro. Se não soubesse essas duas coisas, vais sempre perder muito dinheiro. Olha, eu peguei essa. Acho que vou copiar. O teu caráter é o teu destino e a tua reputação é o teu dinheiro. Gostei. Eu vou partilhar isso nas redes sociais. Para quem é analista preocupado com isso, é para tomar boa nota porque faz todo sentido. Principalmente para quem quer crescer, evoluir e alcançar o sucesso, seja qual for a sua definição de sucesso. na sua visão, naquilo que tem sido a juventude nesses últimos tempos. Porque parece que o advento da internet está a se dar agora. Eu acho que o acesso que as pessoas estão a ter agora com o smartphone tem trazido umas situações muito complicadas. A seu ver, o fato que tem impedido muitos jovens a alcançar o sucesso deve estar aqui. É isso que eu disse no princípio, a falta de autoconhecimento. Ok. Não se conhecem. Não se conhecem. E alguns querem seguir bala. Querem seguir balas e nessa de seguir balas acabam fazendo aquilo que os outros fizeram. Hoje nós temos no mundo muita gente de sucesso. Uns, que eu digo, de sucesso aparente. Outros, bunglebang, como diz o preto show. e às vezes os bunglebangs acabam atraindo umas pessoas por seus lados. Mas eu digo sempre assim, nós somos africanos. Nós temos aqueles que conseguem as coisas por meio da burla, uns por roubo, outros até por forças ocultas. Ok. E é preciso saber em que estás a te inspirar, em que estás a seguir, em que estás a imitar o outro. E uma das coisas da minha maior preocupação ao fazer esse livro, eu percebi que nós durante esses últimos anos ferimos muita gente. Ferir em que sentido? Mental. Ok. Ferimos muita gente com o ponto de vista mental. Com mensagens distorcidas, com poderes que não existem, dar poderes às pessoas que não existem, fazer as pessoas acreditarem em coisas que não existem, começaram a aparecer pessoas a prometerem a fórmula exata para a riqueza, para se tornar milionário. Mas esqueceram-se de ensinar as pessoas a fórmula exata para se tornar uma pessoa estável. Ok. As pessoas querem riqueza, mas não procuram estabilidade. É como aquele homem casado que maltrata a sua mulher que é o seu amor. Exato. Para tratar bem a sua namorada que é o seu prazer. Amor, felicidade e prazer são duas coisas diferentes. É como a estratégia e a tática. As pessoas confundem. Precisamente. Quando as pessoas não conhecem os sinônimos, tendem a confundir. E as pessoas confundem. O prazer é o quê? O prazer é uma coisa que em cinco segundos acaba. É momentâneo. É momentâneo e conquista-se rápido. Mas a felicidade requer trabalho, paciência, dedicação. E é uma coisa maravilhosa. Precisamente. Então, nós deitamos por terra a felicidade, não é? Para ir a correr atrás do prazer. Exato. Eu tenho uma mulher bonita, mando lixar a minha mulher durante a semana e ela trabalha. Fim de semana que eu devia tirar uma ou duas para estar com ela. Pego no carro, pego nos amigos, baso no musulucó como as pequenas. E a minha felicidade está lá em casa a chorar. Estou no prazer na rua lá. Posso contrair doenças, posso engravidar uma oportunista, posso arranjar problemas e depois quando eu for para o hospital, quem vem cuidar de mim? A minha felicidade, que eu maltratei durante muito tempo. Então, nós conhecemos esses elementos todos. O que é que é prazeroso, o que é que dá felicidade. O que é que é imediato, o que é mais imediato, o que é muito imediato. O que é que é importante, o que é mais importante ou menos importante. Depois de definirmos esses elementos, nós podemos saber o que é que nós podemos fazer para crescer. E nós durante esse tempo todo, eu digo que ferimos a juventude. Porque se para o bem estou no meio, eu gosto também de me seguir no lado do mal. Ok. Então, eu digo assim, nós ferimos a juventude com mensagens que distorceram o verdadeiro sentido de ser jovem. Até os políticos. Aliás, eles até fizeram pior. E eu digo que os políticos no nosso país fizeram pior. E quando eu falo dos políticos, não estou a falar de quem está no poder. Estou a falar do grupo todo. Mas é claro. Todos os políticos. Por exemplo, veio uma coisa que eu conversava muito com alguns amigos políticos. Eu dizia assim, vocês, talmente vocês, não se preocupam com as pessoas. Nós passamos pelo período da Covid. Depois da Covid veio aquela crise política e social que o país viveu, manifestações, mortes, ataques, não sei o que. Assim que saímos desses dois períodos muito difíceis na vida das pessoas, vocês correram logo para as campanhas políticas. Que é outra forma de aleijar mentalmente o Estado, porque cada partido vem falar mal do outro, inventa mentiras sobre o outro. E prometeram. Em momento algum. Eu disse, vocês pularam uma etapa. Ele perguntou qual. Eu disse, vocês nem em momento algum, depois do momento da Covid, das convulsões políticas, não pararam para chamar as figuras públicas, os ativistas sociais, para educar, imobilizar o povo, sobre a importância das eleições, sobre a importância do voto, sobre a sensibilidade que há do momento que vem a seguir. Vocês pularam logo para a campanha. Por isso é que o país depois ficou na situação que ficou quase arrebentando uma guerra. Ah, sim? E muitos artistas foram cancelados. Não se trabalhou a mente do cidadão, não se preparou o cidadão para viver aquele momento. Entende? Então, a juventude de hoje está meio que perdida e desesperada. Porque hoje todo mundo acusa o fracasso da vida dele em questões políticas. Às vezes não é questão política. Exato. Às vezes não é. Não que eu seja aqui o defensor. Não, mas eu te percebo. Mas às vezes não é questão política. Eu parei uma vez com um jovem e perguntei vamos lá fazer aqui uma estatística. Eu digo, por exemplo, um exercício é esse. O exercício de dar a razão a ele. Ele quer razão, toma razão. Pronto. Vamos lá, supor. Má governação. Ok. Eu vivo onde? Vives, cara. Vivo, cara. Sou do sistema, como muitos dizem. Não. Me vestem com passe, com camisola, nas reuniões? Não. Algum colega meu? Nenhum. Saí do gueto como tu. Se calhar numa família mais pobre que a tua. Então, faça aqui uma estatística comigo. De 2000X a 2000X. Quanto é que ganhaste? O que é que você construiu com o que ganhou? Se conseguís me mostrar isso e depois vais me justificar que por questões disso, 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 isso teu não deu certo, aí eu vou te dar razão. Se não, eu não vou te dar razão. Então, às vezes, nós é que somos os culpados da nossa própria queda. Claramente. E o Agostinho Neto, antes de morrer, deixou um poema muito lindo. Sagrada Esperança. E uma coisa que ele disse. Eu não espero. Eu sou aquele por quem se espera. Você vai ver? Você está esperando o governo. E o governo também está esperando de ti. Você não é o futuro da manhã de ontem que nos fala. Quando íamos, no dia 1 de junho, quando íamos, nas feitas da escola, nos fala. O futuro da manhã são vocês. Agora é a tua vez. Então, ao invés de você ficar no canto a reclamar de falta daquilo, luta. porque empreender é criar soluções para algum problema que te aflige ou aflige a sociedade. Então, se você tem jeito, empreenda. Isso que você fez aqui, eu estou maravilhado. Você procurou uma solução para um problema que te aflige. Precisamente. É uma forma que você encontrou de contribuir para o crescimento humano. Exato. Então, se cada um de nós investirmos forte naquilo que é nosso. Eu também sou vítima dessas coisas, mas se nós investirmos em nós. De um modo geral, todos nós. E eu, no livro, abordo a questão da vitimização. Exato. E eu digo assim, para de te meter na posição de vítima e ocupe a posição de quem pode resolver o problema. Como vítima, você não evolui. Como vítima, quem evolui é o vilão. Exato. Porque cada vez que você lamenta, mais força ele está a ter, mais ele percebe que está a fazer a coisa certa para te lixar. Então, saia dessa posição. Para de reclamar. Porque o esforço que nós fazemos para reclamar da vida, para reclamar dos amigos, é uma energia que nós podemos depositar em inspiração. Ok. Criar mais. Inventar mais. Andar, eu digo assim, às vezes, não, anda, faça o empreendedorismo, eu digo, faça turismo empreendedor. Ok. Eu estou fazendo investimento na Rua da Dira, eu não vivo no Zama. Eu nunca passei uma noite numa casa no Zama. A não ser no Obo, quando tinha um Obo, passei lá uma noite, nunca dormi no Zama. Mas eu passei por uma rua, eu olhei para aquela rua do Zama, a tal rua da Dira. A famosa. A famosa. Eu disse, no meu irmão mais velho, que já é falecido por acaso, eu disse, aqui dá. Ele disse, dá o quê? Ele disse, procura uma casa aqui. Ele disse, mas você vai vir morar aqui? procura só. E lá procurei, comprei, porque eu vi que ali dá. Eu estava passando, eu não vivo no Zama. Mas eu estou a fazer investimento lá. Entende? Eu decidi que eu sou a solução dos meus problemas. Exatamente. E as pessoas só querem ajudar. Projeto, não querem ajudar a lamentações. Entende? Exato. Então, é basicamente isso. É isso, porque se é de reclamar, todos nós temos motivo para reclamar. Mas é um direito que temos. Exatamente. para não reclamar. É um direito que está consagrado igual ao público. E eu também reclamo. Eu todos os dias reclamo da má assistência, da falta de políticas públicas voltadas ao setor cultural. Eu reclamo também. Mas para não levar a vida a reclamar das 8h às 18h, das 18h às 18h, a reclamar, 10 horas de reclamação. Vou reclamar das 8h às 9h, depois eu vou procurar a solução ao problema. Boa. Então é isso, as pessoas reclamam, reclamam, reclamam na hora que precisam fazer. Aí já é outro assunto. Temos que ser proativos. Temos que ser proativos. Boa. Ele é muito interessante você trazer esse livro, porque de certa forma vai ajudar muita gente. Porque as pessoas que acreditam que eles são exatamente aquilo que eles já aconteceu. Sim, sim, sim. Que a situação que estão a viver agora lhes define e dali não saem mais. Não, mas isso também às vezes é o mesmo dos nossos pais. É, não é? Sim, eu, por exemplo, lá no meu samizanga, os nossos pais diziam assim, haviam aqueles, sobretudo aqueles nossos amigos que não gostam de estudar. Estudar mais pra quê? Esse pai já está ocupado. Queria para os filhos deles? Não sei o que, não sei o que. Não. E nós pensávamos que estudar o único objetivo principal do estudo é só para depois termos governantes. Não. Nós agora podemos estudar para desenvolver outras coisas, para criar negócios, para criar projetos e até inventar produtos. E então, eu, quando ouvia isso lá no nosso samizanga, também quase fui convencido por isso. Então, é preciso que nós que saímos dali naquelas condições, e eu quando falo do meu samizanga, não estou a falar só especificamente do samizanga. Existem muitos samizangas pelo país afora. Então, é preciso que nós que conseguimos o caminho da luz sejamos luz para os outros. Porque eu decidi que não quero ser só a luz que brilha, mas quero ser a luz que ilumina. se eu consegui, hoje tem um carro, tem uma casa com piscina, eu tomava banho num balde de 10 litros, mas o balde não enchia, era o balde até no meio que chegava o corpo todo. E aí você ia tomar banho, tira a água, a tira, a casa de banho estava apertada, quando você tenta levantar o rabo bate na parede, você vai para frente, a água falha, vai na parede. Sei como é que é, não, você primeiro se molha, se esfrega, e só depois... Mas ainda assim acreditei, acreditei, e cheguei aqui, e eu usei determinadas técnicas que mudaram e moldaram a minha vida. Eu penso que não tenho o direito de morrer com isso no meu coração. Devo passar, porque eu não vou poder falar toda hora para as pessoas, então é melhor escrever, não é? É, o livro vai sim. Passar, como se diz, a receita do chefe. Exato. Faço a receita e deixo ali, quem quiser fazer o mesmo bolo que eu fiz, vá ler o meu livro e faça o bolo dele, se calhar até ao ler o meu livro, vai melhorar alguns aspectos que eu se calhar não dei conta, mas vai poder dar outro rumo à vida dele. Exato. Então é como, em vez de ser só a luz que brilha, vamos agora nos trafando a luz que ilumina. Exatamente, iluminar. Aliás, é bíblico. A bíblia diz assim, ninguém guarda uma lamparina para... Ninguém acende uma lamparina e esconde. A tendência é colocar num ponto alto e permitir que outras pessoas enxerguem essa luz para descobrir o caminho. É como uma pessoa passar pelo que eu passei e estar onde estou e não fazer nada é como ser um pirilampo à noite. Dá aquele brilho, mas não ilumina. Então eu disse, não, não quer ser pirilampo. O pirilampo à noite brilha na escuridão, anda, encanta a noite. Eu disse, prefiro ser aquele posto que fica ali parado para permitir que as pessoas circulem à minha volta em segurança. Boa. Muito interessante isso. Ainda dentro dessa questão aqui do crescimento pessoal e também profissional, existem muitas pessoas que estão ligadas à tua área. Área, sim. Parece que há uma certa mesmice, parece que agora com o advento do TikToker. Sim, sim, tem havido. Parece que às vezes, parece que as pessoas estão a ver um único caminho. Como as pessoas resumem, por exemplo, o marketing digital com o criador de conteúdo. Sim, sim. e estão a fazer muita confusão. Mas isso é próprio do nosso mercado. Se você reparar mesmo na música, quando tem um artista a bater com o estilo, todo mundo vai lá. Voltamos àquilo que estás a defender, autoconhecimento. Pois. Quando tem um bailarino a dar um toque, todo mundo vai lá. Mas aqueles que nasceram para ser, quando vão lá, ficam e passam. Os que só foram se pendurar, é mesmo só para fazer o verbo encher. E é o que tem acontecido muito na nossa área. muitos entraram nisso de cabeça, atrança de cabeça. E em menos de três anos querem alcançar aquilo que os tineses alcançaram em 20 anos. Então, eles acabam morrendo no terceiro, no segundo ano, porque a pressa investiram tanta força para ser, não querem ter paciência de sofrer. E então, chegam ali, em um ano, acabam caindo. Mas é claro, o processo é essencial em qualquer cenário. em qualquer cenário, o processo é necessário. Até o bolo da receita que estás a falar. Primeiro, nós temos os ingredientes, depois vamos juntá-lo, é um processo, e depois, no forno, é um processo. Se você fizer bem na mistura dos ingredientes, mas falhar na temperatura certa, sai e funge. então é preciso aí equilibrar tudo, é essa obrigatoriedade que às vezes nós não queremos. Nós queremos muitas vezes o sucesso do general, eu falo do general porque de certa forma, sabe o que eu consigo ver? Duas personagens, eu conheço o Costa, o ator ligado ao Estunesa, e eu consigo ver o general. Ou seja, você tem várias submarcas dentro de uma marca Costa, e eu tenho que te parabenizar porque nem sempre é possível, porque eu conheço muitas pessoas que até têm um posicionamento nas redes sociais, mas a vida dele pessoal risca a alimentação. Eu também abordo essa questão no livro. Fala mais. Eu falo sobre isto no livro porque eu convivo com muitas dessas pessoas, conheço todos, e uns até estão ligados à tua área de coaching, como é que chama, como é a outra área que tem coaching, mas que é? Desenvolvimento pessoal. Exatamente. E eu conheço muitos conviventes. Depois com esses cursinhos online e tal. E eu abordo muito essa questão sobre a beleza das frases nas redes sociais. Exato. As pessoas às vezes querem postar frases muito lindas, mas que nada tem a ver com elas. Querem falar de foco, de determinação, querem falar de amor, mas ele não ama. É como eu estava a dizer hoje, e desculpa dizer se no teu programa tu és mulher, mas eu estava a falar com um amigo, eu disse assim, as mulheres lutam muito por empoderamento, falam muito empoderamento, mas as piores pessoas que mais maltratam uma mulher são as próprias mulheres. Eu sei, eu acompanho, é só ver os escândalos nas redes sociais. A maior parte que comenta é mulher. Parece que sororidade é uma mulher não desinteressa. Não só nos comentários, mesmo eu, graças a Deus, tenho recebido muitas mensagens. Mesmo de empregadas, na questão patronal, empregado, patrão, as mulheres são as que mais maltratam as próprias mulheres. Exatamente. Mas você vê na televisão, na rádio, empoderamento feminino, o bicho tem que ser livre, mas livre como se você está a cortar a liberdade da tua parceira. Tá entendendo? Então, e eu abordo muito sobre essa questão. E não apoio, não apoio, entre muitas. E parece que sororidade é quando lhes convém para ir à televisão, falar se tudo bonitinho. Eu não gosto. apoio, então, essa questão aqui da internet tem facilificado... Eu chamo isso de hipocrisia intelectual. Exatamente. Somos todos livros nas redes sociais, textos motivacionais super maravilhosos, reflexões maravilhosas, mas é mesmo só ali. É só aí. E eu no livro abordo e faço um apelo às pessoas, tanto aos que leem essas pessoas nas redes sociais, como aqueles que escrevem. Exato. Eu faço um apelo para... Olha, eu acho isso muito interessante porque eu tive acesso às informações ainda esta semana e no mesmo caso o que disseste, é uma pessoa, é uma pessoa pública que eu até conheço, admiro o trabalho, já fiz algum trabalho com essa pessoa e o que aconteceu? Alguém é igual, né? Fizeste uma foto e eu gostei, não é só que eu tive cuidado, Costa, posso utilizar essa foto com meu livro e tudo mais? Mas essa pessoa, como é quem cedeu parte de algumas coisas, não pediu, a pessoa publicou a foto e a pessoa sentiu-se no direito de repartilhar o tipo, é minha cliente, é... é... Costa! É lixado. Tu lê sete páginas de textos, de áudios, a... Ia, Ia. Mulher a fazer isso noutra mulher. Ia. Não é? Então depois nós queremos crescer muito enquanto empreendedoras, se você nem consegue apoiar a tua amiga, olha, nem está no mesmo ramo, nem está no mesmo ramo. E nem estivesse. Não é? E nem estivesse. Então as pessoas têm muita dificuldade em apoiar as outras pessoas, ou seja, o servir, que disseste. Sim. E eu tenho aprendido muito com filmes, com vídeos, em livros, que o servir é um fator muito importante para o crescimento e a evolução de qualquer indivíduo. O universo retorna mesmo quando você serve os outros. Aliás, o Barack Obama, depois, ele tem uma entrevista em que ele disse a mesma coisa, que desde que ele começou a doar-se para as pessoas, ele cresceu muito mais como homem e ganhou muito mais. Então é só para vermos a importância de nos servirmos e servirmos as pessoas. Ok. Boa. Conselhos, convida aí as pessoas para o teu lançamento. Olha, eu recebo muitas mensagens nas redes sociais, muitas mensagens de carinho. Já tive um pesadelo há dias. Sonhei que eu estava sozinho na Praça da Independência com meus livros. A banana não tinha nenhum cliente. Não sei se esse senhor vai se realizar. Por favor, vão só lá para ver que esse não era sonho, era um pesadelo. Por favor. Não, mas eu escrevi com muito amor esse livro para as pessoas e eu tenho fé. Posso não vender todos no mesmo dia, mas pelo menos 30 livros vou conseguir vender. Tenho certeza que vais vender 3 mil no mesmo dia. Deus te ouça. Amém. Costa, muito obrigada por ter vindo. Obrigado pelo convite. Estamos juntos. Realizar sonhos, atingir metas, ser rico, bem sucedido, a nível pessoal e também profissional é algo que muitos querem, mas poucos conseguem alcançar. alcançar o podcast da TV Juvial. Eu aguardo você na próxima edição. Boa tarde. Boa tarde. Tchau, 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 tchau Obrigado.